Para além das pirâmides, para além do que já se conhece, existe um Egito por descobrir. Pela primeira vez vamos caminhar por onde só os faraós caminharam. Peter Woodward leva-nos em exclusivo a locais nunca antes filmados. Mansões dos Espíritos Cairo, uma das maiores cidades do mundo. Pulsante com os mais de 6 milhões de pessoas, percorre o rio Nilo, não distante da antiga capital, Memphis. Por mais de 5 mil anos, desde os dias dos faraós, o Egito tem sido uma terra de intensa fé e espiritualidade. De muitas maneiras, tornou-se encruzilhada para algumas das religiões mais proeminentes do mundo. Aqui no Cairo, a maior metrópole muçulmana na Terra, tem-se apenas que escutar para lembrar. A cacofonia da vida moderna é pontuada 5 vezes ao dia pela chamada islâmica a seus fiéis. Cairo é preenchida com centenas de mesquitas de todas as idades e tamanhos. A grande mesquita do sultão Hassan foi construída no século XIV. É uma exposição impressionante da enorme inspiração espiritual. Mas o judaísmo e o cristianismo também encontraram força e motivação nesta cidade. Por isso, seus templos de fé também são encontrados aqui. A sinagoga de Ben Ezra foi construída no século IX. Diz a lenda que antes do Nilo mudar seu curso, a filha do faraó encontrou o bebê Moisés neste local. O Cairo também tem inúmeras igrejas. A maioria cóptica, uma das primeiras seitas derivadas do cristianismo. Eu visitei a igreja suspensa do IV século, onde é possível sentir o laço espiritual com o Antigo Egito. Se você encontraria o olhar e o som da Ígipe antiga, hoje, você estaria aqui, em uma igreja cóptica. Os cânticos, o incenso e os hieroglifos, ainda utilizados na linguagem cóptica, podem ser relacionados a uma religião mais antiga, que pode ter começado aqui há mais de 50 séculos. Esses templos do Cairo são uma ligação que tange esse tempo. Um tempo em que magníficos templos forneciam a base espiritual para uma das primeiras e maiores civilizações da humanidade. O poder do faraó no Antigo Egito era enraizado a uma complexa hierarquia de deuses e deusas. Era uma religião que priorizava rituais e cerimônias. O templo era a sua peça-chave, repleto de maravilhas e mistérios. A segunda função era representar fisicamente a concepção egípcia da criação. Os egípcios acreditavam que o mundo começou como um pântano primitivo. Um lugar de caos e desordem. Mas nesse pântano, os deuses levantaram uma ilha. Um lugar seguro onde se desenvolveu o Egito. Para simbolizar esta criação, os templos foram construídos com uma sessão levemente levantada em seu centro. Este espaço do templo relembra os egípcios que o caos primitivo sempre poderia retornar caso os deuses não estivessem contentes. Por mais de 3 mil anos, o medo do caos e a ânsia por ordem tiveram papel central na crença religiosa do Antigo Egito. A linha entre os dois era muito clara para os egípcios. O deserto era o caos e a ausência da vida. O vale, alimentado pelo Rio Nilo, era a segurança. O templo era a instituição que manteria o Egito a salvo. O Deus assinou estabilidade. Ele preveniu o caos. Você sabe que no centro do templo, o Deus está lá, assistindo sobre você. E que o faraão, em sua parte, irá fazer as ofertas propostas a esse Deus. E que o mundo continuará a funcionar melhor. Os templos logo começaram a representar mais do que morada dos deuses, tornaram-se o centro de toda a vida comunitária. Quando você pensa sobre o templo na Antigo Egito, você está realmente pensando sobre algo que é muito broader do que um lugar religioso. É um lugar religioso e econômico. Algo que se chama de um grande monastério no Antigo Egito da Europa. Ele possui terra, ele possui herdes. Essas eram grandes instituições econômicas dentro da estrutura da Egito. Os primeiros templos datam da origem da civilização egípcia, mais de 4 mil anos antes de Cristo. Esses primeiros templos não deveriam ter mais do que paredes de palha entrelaçada ao pele de animais. Posteriormente, foram construídos com tijolos de barro. Algumas dessas estruturas incrivelmente sobreviveram. O enorme templo de um dos primeiros faraós, Kasequemui, em Ábido, tem mais de 5 mil anos de idade. Mas as muralhas do templo de Kasequemui são uma exceção. A maioria desses templos desapareceu há muito tempo, barrido pelos contínuos ventos do deserto. Essa é a mud-brick. Nile mud, mixed com straw, baked in the Egyptian sun. Cada early building, from the pharaoh's palace to the peasant's hovel, was made of this. In the right dry conditions, these can last for thousands of years, like at Kasequemui's temple in Ábidos. But most of habitable Egypt was close to the Nile, and subject to constant flooding. After a few centuries, this stuff just dissolves back into the Nile. And the Egyptians knew it. Now, that's all right for the houses of the living. After all, life is just a temporary stage. But for the tombs of the dead and the temples of the gods, they had to last. The Egyptians were about to become the world's greatest masters of a new material, stone. And with it, they created some of the greatest monuments in human history. Este magnífico obelisco, antes moldava a entrada do Templo de Luxor, dado aos reis Louis-Philippe da França em 1836, está hoje em Paris, não distante de outra maravilha arquitetônica, a Torre Eiffel. Este magnífico obelisco, antes moldava a entrada do Templo de 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 Templo. É o maior complexo de um templo já construído. Abrange mais de 60 acres, espaço suficientemente largo para encaixar a Catedral de Notre-Dame em seu terreno. Karnak situa-se na margem oriental do Nilo, onde foi Tebas, a capital do sul do Antigo Egito. É hoje a cidade de Luxor, aproximadamente 720 quilômetros ao sul do Cairo. Por volta de 1.200 anos antes de Cristo, sucessivos faraós construíram e expandiram esse templo num período superior a dois séculos. Esta grande coleção de passagens e salas preenchidas por colunas foi construída para a adoração de uma única divindade, Amon, o Rei dos Deuses. Ele é o grande Deus, o número um Deus na Ígipe. Por causa dessa posição, como o rei dos deuses, ele recebe o favor do faraó. E todas as grandes ruas que existem aqui, os pylons e tudo, são construídas para ele. Junto de sua esposa, Amon, a deusa da maternidade, Amon reinou sobre a capital de Tebas. Era Amon, mais do que qualquer outra divindade, quem legitimava e perpetuava a autoridade dos faraós. Nos mais escuros e silenciosos recantos de Karnak, reside o deus Amon, na forma de uma estátua. Surpreendentemente, esta estátua não é um enorme colosso, mas uma pequena imagem que poderia ser facilmente carregada durante as festividades. As longas paredes de Karnak são feitas de enormes blocos de arenito. Foi enorme o desafio encarado pelos construtores. Lembre-se, não estamos falando de cranes, ou até simples bloc e tacol, para levantar esses enormes bens. Instead, os antigos egyptianos levavam de douros. Aqui vemos os remédios de uma enorme rampa, em que os bens foram levados para o seu lugar, em este grande pylon, ou gateway. Quando cada coro de bens foi completado, a rampa foi raised. Quando, ao final, a wall foi completada, a rampa foi lentamente abençada, e cada coro de bens foi vestido com carregas e pinturas, no caminho abaixo. O grande salão sustentado por colunas é o coração de Karnak. Iniciado pelo faraó Aninhotep III, no século XIV a.C., a sala é uma floresta de 130 colunas cada uma, sustentando o teto a mais de 24 metros sobre o solo. Janelas no teto permitiam que a luz iluminasse a nave central. Mas as naves laterais, hoje ensolaradas, teriam então permanecido na escuridão. Os 15 obeliscos dedicados ao Deus Sol, Ra, foram levantados por todo o templo. Foi necessária toda a habilidade de engenharia possuída pelos egípcios, para que pudessem esculpir os eixos maciços, movê-los pelas rampas de terra e cuidadosamente colocá-los em seus lugares. As pontas dos obeliscos foram cobertas com ouro, assim poderiam captar a luz do Sol desde a aurora até o crepúsculo. A luz intensa desses obeliscos homenageavam a importância primária do Sol, como sustentação da vida. Esta grande coleção de monumentos de pedra não foi construída por escravos, mas por cidadãos. Esperava-se de todos os egípcios que trabalhassem em uma das grandes obras do faraó, durante algum período do ano. Seria o equivalente ao serviço militar. O trabalho que colocam esses templos juntos é o povo comunista. Eles servem o tempo de trabalho. É o tempo deles para ir trabalhar em Karnak. É provavelmente, uma, nós temos que pagar as taxas. Doutro, nós estamos trabalhando na casa do Deus. Isso é um grande serviço para o reino e para Amun. Apesar de terem sido os cidadãos egípcios, classe operária, que construíram esse templo, muito provavelmente não os lhe era permitido ultrapassar os pátios exteriores durante as festividades. Só teriam acesso aos salões internos os membros da elite dos sacerdotes. Isso porque era aqui que o Espírito do Deus encontrava-se mais presente. Cada faraó era convocado a proclamar sua devoção a Amun, em seu reinado, e simultaneamente sua própria grandeza. As paredes e colunas do templo serviam como anúncios ou cartazes onde era registrada ao mundo a devoção do faraó ao Deus. Doutor William Murnane, da Universidade de Memphis, tem estudado as inscrições do templo Karnak há mais de 30 anos. Simplesmente, fotografar as inscrições é difícil. Por mais de centenas de anos e sucessivos faraós, gravuras foram feitas em cima de outras. Murnane registra tudo cuidadosamente para que depois todas as camadas possam ser estudadas minuciosamente. Algumas vezes, essas imagens não são o que aparentam em primeira mão. Uma das coisas que você encontra constantemente emprasada em o templo é esse balance entre o que as coisas são e o que são e o que está acontecendo em o templo. E eu acho que você vê que, muito bem ilustrado aqui, você tem esse bairro, que é um hierroglifeito para a comunidade de Egipto. And notice it's seated on a basket, which is another hieroglyph, which means all. And the bird has sprouted arms. It's not because it's a genetic mutation, but because this is part of another hieroglyph, Egyptians, seeing those arms outstretched, would think instantly the word for adore. And in case you missed the point, the star, the five-pointed star, is another Egyptian hieroglyph that basically means adore. So you've got all the people adoring the king. Details like this have suggested that this was not just a symbol of humanity adoring the god-king, it's also a logo for a basically illiterate society. Remember, after all, in Egypt, one or two percent of the elite knew how to read and write. So for most other people, something like this would tell them, when you see this on the column, you can stand there. Uma ave, que na verdade é um símbolo destinado a controlar a multidão, é apenas uma das surpresas que podem ser encontradas aqui, se você souber onde e como procurar. O visitante comum de hoje pode também se surpreender ao descobrir que todo este monótono trabalho em pedra foi um dia repleto de cores chamativas. As poucas seções que ainda têm decorações pintadas são o estonteante e veslumbre do fabuloso passado de Karnak. Enquanto, no Egito, as águas subterrâneas têm subido desde a construção da grande barragem de Asban em 1969. Como uma esponja, os poros naturais dessas pedras antigas estão drenando a água e o sal corrosivo que ela carrega. Mas outros egiptólogos estão continuamente se esforçando para desvendar mais segredos que continuam guardados nestas paredes maravilhosas. Construído por uma rainha que se declarou rei, trazido à tona por seu amargurado enteado, montando um quebra-cabeça de mais de 3 mil anos. Estamos no heart do templo de Karnak. O Holy of Holies, onde a statue do grande god Amun, foi mantida. O roof is gone now, but 3,500 years ago this place would have been very dark and very quiet with only the most privileged priests allowed to enter. Each morning, one of them would open the doors to the shrine of the god himself, whose statue stood just up there. Then the statue would be washed, given his morning bath, and anointed with precious oils, and then dressed in the finest clothes. Offerings would be left. Here, perhaps, flowers or oils. And on this great table, food would be laid out before the god so that he could refresh himself during the day. Of course, the god only took the essence of the food. After a suitable interval, the actual stuff was eaten by the priests. Finally, they would leave incense burning, and then the god would be allowed to enjoy his day in peace. O mais alto sacerdote em Karnak era indicado pelo faraó. Os outros sacerdotes eram semileigos oriundos de famílias importantes. Mas no templo, havia muitos trabalhos que pouco tinham a ver com as funções religiosas. Temples were not just the domain of royalty and priests. Hundreds of common people were required for the day-to-day operation of these huge centers. Farmers, carpenters, stonemasons, metalsmiths, potters, and many more were all employed by the temples and relied on them for their physical as well as their spiritual needs. Charles van Sicklen is currently excavating the site of an ancient workshop that once served Karnak Temple. At one point in the history of Karnak Temple, this was the manufactory. This was the place where they made the statues. This was the place where they made jewelry. They processed copper. In this particular area, we've got a lot of mixed signals about what's going on. I have places where I have concentrations of dirt filled with metallic flecks, which we haven't checked out yet, that looks a lot like a word we don't talk about in Egyptology. The G-word, which is terrible. Gold is the G-word. Archaeologists hate to find gold because it's only a problem and it never tells you anything. O antigo fascínio pelo ouro já interrompeu mais de uma escavação. Para os arqueólogos mais sérios, sua presença serve apenas para encobrir descobertas mais importantes. There are a whole series of basins, one on top of the other. They go down for over four feet and they were putting stuff in and letting them have sediments. The sediment would filter out and then they put more liquid in and out. Maybe they were trying to extract some of the gold. That's probably the best theory this week. It's a problem I haven't solved yet. But that's archaeology. Todas as facetas do dia-a-dia da vida egípcia dependiam da cerâmica. Jarros, garrafas, bacilhas, tigelas. A cerâmica estava em todo lugar. Pode-se partir do princípio de que todo pedaço de cerâmica será escavado e guardado. Mas mais de 3 mil anos de história produziram muitos cacos. Most of this area is littered with literally millions of potsherds. This is a potsherd that I usually refer to by the Arabic word Zabala, which means trash. It's part of the body of a piece of pottery so it has no characteristics that will tell me anything about it. So we toss it. Amon, 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 was diminuindo e a civilização egípcia foi invadida por outras culturas. O Templo de Karnak foi fechado pelos romanos no século IV. Quando finalmente os europeus viram Karnak no século XVIII suas grandes salas estavam cobertas de areia. Fogueiras enegreciam as belas paredes pintadas. Apenas os camponeses e suas mulas admiravam as inscrições outrora destinadas aos deuses. Mas com o começo do século XXI Karnak é novamente preenchida com energia e paixão mas agora é a paixão pela descoberta e restauração. Today, no-one lives here at Karnak. The sands have been cleared away to reveal these hundreds of blocks of stone. With slow and precise detective work, François Lachet and a French team have achieved the impossible. From these random blocks they have managed to reassemble a whole building. They have recreated the Red Chapel of Queen Hatshepsut. Hatshepsut foi uma das poucas governantes mulheres egípcias. Em 1487 a.C., quatro anos antes do fim do seu reinado, essa versátil rainha construiu um pequeno templo fora das muralhas de Karnak. Feito de quartzo vermelho, ficou conhecido como Capela Vermelha. Foi utilizado por poucos anos. Por razões que não conhecemos completamente, o sucessor enteado de Hatshepsut, Tutmosis III desmanchou a capela. Quando os egiptólogos descobriram isso, 3 mil anos depois, apenas alguns blocos de pedra espalhados eram visíveis. François Lachet ficou fascinado por esses blocos. Lachet e sua equipe se empenharam em fazer o impossível. Felizmente, algumas dessas pedras que foram da muralha da Capela Vermelha foram gravadas para contar uma história. Infelizmente, muitas dessas pedras foram reutilizadas em outras partes de Karnak. O desafio foi achá-las e colocá-las novamente em seus lugares. As fotos dos blocos da capela tornaram-se um molde para Lachet trabalhar. A Capela Vermelha foi construída para abrigar um pequeno barco. O barco era utilizado para transportar o deus Amon durante a importante festa anual de Opet, celebrada todos os anos na cheia do rio. Durante a procissão, o barco de Amon era carregado de Karnak e desfilava em frente ao povo durante uma viagem de um dia para encontrar-se com o rei. Nessa reunião, o rei prestava sua homenagem ao deus que renovava o direito do faraó de governar por mais um ano. As cenas dessa jornada foram representadas em blocos numerados que foram colocados nas muralhas da capela. Uma vez que Lachet descobriu algum desses blocos, teve a chance para entender a ordem de cada camada de pedra. Se cinco blocos em uma camada tivesse 76 centímetros cada, seria lógico deduzir que o bloco que faltasse tivesse a mesma dimensão. Quando o quebra-cabeça tinha finalmente sido resolvido no papel, levou apenas nove meses em 1998 para juntar as peças e construir a porção principal da capela vermelha. Infelizmente, alguns blocos não foram recuperados. Nesta parede, o gesso liso cobre os espaços dos blocos que faltam. Serão eventualmente pintados para combinar com o restante dos blocos originais. O trabalho continua na capela vermelha, enquanto algumas das peças perdidas são recriadas à mão. Mas pela primeira vez desde o novo império, podemos olhar para o belo santuário de Hatshepsut e encontrarmos com o que uma vez foi perdido. Parece fascinante tentar imaginar as misteriosas e dramáticas cenas que ocorreram nesta maravilhosa capela. O que é um dia do ano que o um egípcio poderia ver o amun-rei foi o festival de Opet. O god seria removido do seu santuário e levado aqui para o red-chapel. Onde, nesse mesmo lugar, foi um pequeno barco, ou um boat, que seria o god sobre o seu jornal. Ele foi colocado inside o barco e cantando e cantando como músicos pegam o lute e batam trombos e símbolos. Dancadores subem ao ritmo, acrobats subem ao céu e em todo lugar a gente cheia na vista do Deus de vida. Grande parte do templo de Karnak restou para nos dar uma maravilhosa mostra de como esse lugar foi há mais de 35 séculos atrás. Mas os efeitos do tempo, vento, terremotos e até mesmo vandalismo fizeram seus estragos. Temos também que olhar para outros templos para apreciar o misticismo da concepção arquitetônica e da beleza da decoração dos templos egípcios. Um dos mais grandiosos foi feito enquanto Karnak estava sendo desenvolvido. Foi criado pelo faraó Sete I, pai de Aramsef o Grande, em honra a Osíris, o Deus do mundo dos mortos. Eu queria ver esse templo especial, então viajei algumas horas, nilo abaixo desde Karnak até a antiga cidade de Abydos. e a antiga É friday, o holy day da islamic week aqui em modern Egypt. Você pode ouvir a Muezin calling os faithful a prayer. O que temos de Abydos de Abydos é a religião, tombs, templos, monumentos, de Abydos. Mas para o povo de Abydos de Abydos que era o que Egypt era, uma religião que envolvido todo o povo, uma religião que lasted com muito change por 3,000 anos. Nós vimos as glórias de Karnak, mas para realmente apreciar e entender o poder e o impacto de esses New Kingdom templos, você tem que vire aqui para Abydos, esse extraordinário templo construído por Sete I para o Osiris. Few tourists ever vire e parte desse templo nunca foram filmadas. O guide é Matthew Adams da Universidade de Pennsylvania. Então, Matthew, dizemos sobre esse incrível lugar. Onde estamos? Nós estamos em primeiro Hyperstyle Hall do templo de Sete I em Abydos e nós viremos de a luz do mundo de de A gente acredita que ele tinha sido burrado aqui, que o templo estava no deserto aqui. E Sete queria se associar com o culto de Osiris. E, em construir esse grande templo, ele conseguiu fazer isso. Eu acho que isso é provavelmente o melhor livro de carvagem de vida em Egypto. É absolutamente exquisito. Mas, vamos lá. Bem, aqui nós vemos o faro, Seti I, ele está pegando um incêndo burner. Você vê as flores do incêndo que vem aqui. Muito claramente. Ele oferece isso para uma imagem de Deus Osiris, atendido por várias outras deitas. Você vê Osiris enthroned em uma plataforma aqui, dentro de um templo, que é apenas indicado por essas linhas que encircleam o imagem. Onde teria que esse trame ser? O templo tinha um número de chapels dedicado a várias deitas. One of these was dedicated to Osiris And this image Or the image that this represents Would have been in that chapel Can we go and see? Sure This is the chapel of Osiris And we see him In various guises here With the king making offerings Of incense and libation offerings Adoring the image Of the god It really gives A sense of what The original decoration Of most Egyptian temples would have been It would have been this incredibly vibrant And alive color It almost looks as though the artists Put down their brushes and left the temple yesterday The images here Help us a great deal In understanding the nature of temple ritual But the Seti temple here Isn't only important for Egyptologists to understand God's cults and temple ritual It also has a singular significance In Egyptian history On the wall in this room We actually have one of the most important Historical documents from ancient Egypt Something that has been of immense value To Egyptologists In understanding the sequence Of Egyptian history It's a list of the names Of the kings of ancient Egypt Starts at the beginning With the name of King Menes Here it says Meni Who was the legendary founder Of ancient Egypt And it continues all the way Through most of the rulers Of ancient Egypt All the way To Seti Here at the end Who built this temple It's an amazing stretch of history Isn't it? Absolutely This represents almost 2,000 years Of Egyptian history And it's just a list Is that the only importance it has? What else does it tell us? Well, it tells us Of the Egyptians' own awareness Of the great depth Of their history Egyptology would have had A much more difficult time In putting together The overall outline Of ancient Egyptian history Without this document And others like it Apesar de Seti I Ser o último nome Dessa lista Ele morreu Antes do templo Ficar pronto A obra terminada Por seu filho Ramses Mas a história Sempre conhecerá Esse templo Como uma obra de seti Um maravilhoso monumento Em nome da profunda Espiritualidade Grandiosidade Artística Do antigo Egito A turnê de Dorothy Eri Em abdos acabou Eri acreditava ser a encarnação Da amante do rei Seti I Durante 55 anos Ela guiou turistas pelo templo Compartilhando suas memórias Em 1570 a.C., mil anos depois de construírem as primeiras pirâmides Começava uma nova era no Egito Chamada de Novo Império Os grandes faraós desse período Como Ramses, filho de Seti I Tinham um enorme poder e prestígio Eles expandiram e aperfeiçoaram Uma categoria diferente de templos Nós estamos no Nile At the site of the ancient Holy City of Thebes Just down there On that bank Is the town of Luxor And the temple of Karnak But it was to this bank That the pharaohs turned To create A new kind of temple These were not dedicated To a particular god Like Amun at Karnak Or Osiris at Abydos But rather They were mortuary Temples Dedicated to the honor of a living god The pharaoh himself Os faraós sempre requisitavam um lugar onde pudessem receber louvores e oferendas após a morte Um lugar onde sua memória pudesse ser diariamente venerada Preservar o corpo não era suficiente A gloriosa memória do rei deveria ser preservada caso ele quisesse guardar seu lugar na eternidade As pirâmides têm lugares próprios para estas atividades Mas os saqueadores de tumbas forçaram os faraós a criarem tumbas menores e mais escondidas no Vale dos Reis Surgiu assim a necessidade de uma estrutura especial que funcionasse como um memorial O resultado foi o Templo Mortuário Um dos mais elegantes foi construído além do rio em Karnak por Ranser II O espetacular templo por ele criado e conhecido como Ramizun Foi um monumento digno do faraó que ficou conhecido na história por Ramses o Grande O local, costa oeste do Nilo em Tebas Foi um gigantesco complexo de cemitérios com dezenas de quilômetros quadrados Os grandiosos mortuários dos faraós eram construídos aqui bem perto um dos outros Próximo do Ramizun, encontra-se Medinet Rabu, o belo templo construído por Ramses III E não muito longe daqui há um outro grande testemunho de poder e ego Seu nome era Hatshepsut, a mesma rainha que construiu a Capela Vermelha em Karnak Ela era menos do que uma rainha, era esposa de um rei Tutmosis II, para ser exato Só que quando seu marido morreu, o título do rei passou para seu filho enteado de Hatshepsut, Tutmosis III O garoto era jovem demais para governar Então Hatshepsut se tornou regente e comandou o Egito até que o rei atingisse a maturidade Só que essa memorável mulher possuía grande confiança e ambição No segundo ano de sua regência, Hatshepsut declarou-se rei Ela decretou que ela não deveria mais ser representada como uma mulher Mas como um rei, com a tradicional barba falsa dos faraós O reinado de Hatshepsut foi próspero e pacífico Enviou delegações comerciais para muitas terras distantes E fez enormes projetos arquitetônicos Mas nenhum tão grandioso como o templo em sua memória Nearly 1500 anos antes da era, Hatshepsut começou a construção de um templo para honrar sua rei Ela escolheu este espectacular lugar A natural amphitheater de stone Cliffs 1000 feet high Hoje é chamada Deir el-Bahri Acredita-se que o arquiteto de Hatshepsut, Senemud, também fosse seu amante Ela pediu que ele criasse um templo que maravilhasse a eternidade E ele não falhou Nenhum arquiteto do antigo Egito possuía melhor noção dramática do que Senemud Três terraços perfeitamente equilibrados erguem-se do solo do vale E parecem se fundir com os gigantescos penhascos que envolvem o templo Rampas rigorosamente proporcionais ligavam esses terraços Havia estátuas da rainha em todos os lugares Misturadas aos tons da alvorada e crepúsculo do deserto As pedras do templo emitiam um brilho mágico Que proclamava a santidade e a grandiosidade de Hatshepsut à eternidade Mas a fama pode ser perigosa O controle de Hatshepsut sobre esse templo seria breve Hatshepsut Work on this architectural masterpiece began in the seventh year of Hatshepsut's reign And continued for 15 more years This temple was built in her honor So her image is everywhere Hatshepsut as pharaoh Hatshepsut as the god Osiris But although her temple is still here 3500 years later Most of the images of the great queen herself Were destroyed soon after her death Tutmosis III Turnou-se faraó do Egito em 1483 a.C. Ele estava convencido de que sua madrasta nunca deveria ter se tornado faraó Assim, ao final do reinado de Hatshepsut Tutmosis fez o melhor que pôde para eliminar a imagem da rainha de seu próprio templo Mas o templo foi o maior inimigo Mais tarde, ocupantes espanhóis continuaram a degradação do relevo E terremotos derrubaram paredes e colunas Hatshepsut As sessões do templo, em especial o terceiro andar, encontravam-se empilhados como blocos de brinquedos de criança A primeira tarefa era analisar esses blocos um a um e colocá-los em seu lugar Nos foi concebido acesso às sessões do templo que estavam fechadas por mais de 30 anos Foi uma rara oportunidade para olhar de perto o trabalho de restauração Antigos métodos foram utilizados para recriar as partes perdidas Pedras retiradas das pedreiras originais e trazidas até aqui, a Adel al-Bahar Milhares de anos separam os trabalhadores egípcios da região dos antigos artesãos Mas o trabalho e a atenção aos detalhes foram iguais Cada uma dessas pedras é cortada por mão, colocada por mão e mão Formada para exatamente se encaixar E depois, depois disso, eles vão, step por step, up essa grande rampa Para a terceira etapa E pela primeira vez desde antigos tempos, vai ser completos Há centenas de homens trabalhando aqui Com recursos limitados, não há máquinas modernas aqui Ao invés disso, os trabalhadores transportam às costas as pesadas cargas Para darem ritmo ao trabalho, entoam um cântico em homenagem ao profeta Maomé Salat! 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 Like their ancestors, centuries ago They pulled these great stones up the ramp Using only their hands Of course, these guys have got wheels The ancient Egyptians, well, maybe they used sledges It's still hard work These limestone blocks are modern But they cut to exactly the same tolerances as the ancient stone would have been And each block is a copy An exact copy of what was here before Like a piece of a giant jigsaw puzzle A section of Hatshepsut's original temple is eased into place on its modern counterpart Peça, peça, Dalar Bahari é montada novamente Recursos para esse trabalho são difíceis de se obter Foram necessários mais de 30 anos, mas finalmente o fim está próximo E poderemos ver novamente a grande rainha do Egito contemplando o seu maravilhoso templo Each year, during a special festival, the god Amun-Rei would be brought here To the third tier of the temple of Hatshepsut The statue of the god would be taken in procession across this courtyard Back there, into a cavern dug into the mountain There he would rest for a few days Before beginning his progress through all the temples of the west bank The public have never been allowed access to this place But soon the work of restoration will be completed And visitors will at last be able to stand here On the sacred terrace And enjoy a view of the Nile once looked upon By Queen Hatshepsut herself By Queen Hatshepsut Como todas as estruturas ancestrais do Egito Os templos enfrentam muitas ameaças Pelo tempo e pelos elementos externos Pinturas continuam a desaparecer Inscrições erodem As águas que brotam no chão ameaçam as fundações E colocam as importantes esculturas em risco Mas com o trabalho dedicado de muitas pessoas Estas grandes mansões dos espíritos esperançosamente resistem Elas proclamam para a história A relação única dos egípcios com seus deuses Em busca de um dos maiores mistérios egípcios Em busca de um dos maiores mistérios egípcios Suddenly, nós sabíamos que nós tínhamos um casamento com múltiples barrioles Abertura